Olá, começa agora o resumo das notícias nacionais, os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o cenário político, você vê aqui na TV Prefeito. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta última quinta-feira, dia 3, pela manutenção do fundo eleitoral no valor de 4,9 bilhões de reais para as eleições deste ano. Antes de ser julgado pelo plenário da corte, o valor que será distribuído a partidos e candidatos foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL. O governo federal avalia mudar a classificação de pandemia para endemia por Covid-19 no Brasil a partir da segunda quinzena de março. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo estuda o impacto dessa mudança e que se baseia no cenário de casos graves do coronavírus no país que estão reduzindo. Essa decisão, se anunciada, vai flexibilizar uma série de medidas sanitárias, como o uso de máscaras. A pesquisa Poder Data, divulgada nesta semana, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue na liderança para a disputa eleitoral deste ano para a presidência. Lula aparece com 40% das intenções de voto à frente do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que ficou com 32%. No cenário atual, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%, o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, com 6%, Eduardo Leite, do PSDB, com 3% e João Dória, também do PSDB, com 2% e André Janones, do Avante, com 2%. Por conta da margem de erro, Ciro Gomes, Sérgio Moro e Eduardo Leite estão tecnicamente empatados. Está aberta, desde o dia 3 de março, a temporada de troca de partidos entre os deputados federais. É a chamada janela partidária, que se abre por 30 dias em cada ciclo eleitoral e permite a mudança de legenda, sem que isso implique infidelidade partidária e, consequente, perda de mandato. A janela foi regulamentada e inserida no calendário eleitoral na reforma de 2015. Sua criação permite a reacomodação das forças partidárias antes do teste das urnas, de acordo com as conveniências políticas do momento. E essa foi mais uma edição do Resumo das Notícias Nacionais. Para saber mais informações, não deixe de acessar nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição. Música